Este episódio do Mende Arena tem o apoio de Livraria Cultura, cultura você vive Kinghost, tecnologia para empreender e FIAP, a melhor faculdade de tecnologia Olá amigos, esse é o Mende Arena um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital a gente está de volta aqui na Livraria Cultura do Shopping Guateni em São Paulo eu sou o Leo Cuba eu sou o Enxê nosso convidado de hoje é o Anibal Messa partner da plataforma Capital para quem não conhece, é um dos principais um dos pioneiros em investimento anjo no Brasil empresa de tecnologia, começando com busca a pé mais recentemente no setor de private equity com a Net Shoes Anibal, obrigado pela sua presença hoje vamos começar essa nossa conversa introduzindo, apresentando um pouquinho como você começou a carreira para chegar até o momento de hoje Perfeito eu claramente, assim, já desde o início eu sempre gostei de computador fui estudar na Poly na parte de engenharia elétrica na parte de digitais, computação estudei na GV depois fiz MBA em Chicago e trabalhei em duas consultorias durante oito anos foi na Ben e na McKinsey e tenho 14 anos de private equity e venture capital no total como que eu fui cair nesse ramo de private equity venture capital foi em 99 eu ainda era consultor recebo um telefonema do Romero eu estava em Minas Gerais e ele falou olha, eu não te conheço eu tenho 20 anos de idade estou usando aqui os meus créditos que eu tenho aqui no meu telefone e a gente gostaria de conversar com você e mostrar a nossa empresa a gente tem sido muito assediado por investidores mas a gente não tem um plano de negócios e não sabe quanto ela pode valer nos falaram que você é um cara muito bom de valuation de fazer plano de negócios você topa encontrar a gente no sábado à tarde na casa do Rodrigo Borges no caso que era o outro sócio de buscar pé a gente paga uma pizza eu falei poxa, vocês pagam uma pizza para mim? poxa, muito obrigado quando eu cheguei eu vi a empresa gostei bastante deles do time me surpreendi pelo nível de tecnologia que eles tinham era uma Spider bem parecida com a do Google tinha sido um projeto de faculdade já de dois anos deles no laboratório de redes de computação da Poli e aquele projeto acabou virando o busca pé até por acidente numa história já conhecida que o Rodrigo Borges tinha ido procurar uma impressora para comprar não conseguia achar preços na internet aquela Spider que só procurava palavras eles transformaram em uma Spider que procurava preços isso era dois anos de desenvolvimento quando chegou em 99 eu os conheci aí eu peguei liguei para alguns colegas e falei olha surgiu uma empresa muito boa eu vou sair da consultoria e montar o primeiro Venture Capital que eu conhecesse na época no Brasil já formado e assim surgiu o primeiro Venture Capital brasileiro com o primeiro investimento que foi o busca pé e esse primeiro investimento ele levou a outros que você acabou formando um fundo isso e platform exatamente você pode falar um pouco como foi esse desenvolvimento? tá quando a gente investiu no busca pé claramente a gente viu que tinha uma tecnologia diferenciada mas que ela tinha que crescer rápido e pegar o market share mais rapidamente daquele mercado então a gente já saiu um road show com o busca pé na época em outubro de 99 e saímos ao mercado tomamos 49 nãos batemos 50 portas tomamos 49 nãos 49 investidores profissionais deram um não para o busca pé um investidor deu sim que foi a Merrill Lynch foi o primeiro investimento da Merrill Lynch no Brasil numa empresa de tecnologia ao mesmo tempo que a gente estava rodando o mercado o Unibanco tinha acabado de vender duas participações importantes deles da família Moreira Salles também que foi na Zipnet do Marcos de Moraes e na 4A do Alexandre Ascioli que hoje em dia ele tem a Bodytech eles conheceram o nosso time conheceram o Romero e falaram poxa a Merrill Lynch vai investir no busca pé nós queremos investir junto e fizeram o Seed Money para esse Venture Capital que a gente tinha começado que é a e-platform para a gente poder investir em mais empresas ao longo do próximo ano e meio naquela época 2000 e 2001 bom, na verdade então o investimento não foi direto no busca pé foi no fundo a Merrill Lynch investiu direto no busca pé o Unibanco investiu direto na gestora e direto no busca pé acompanhando a Merrill Lynch então o Unibanco na verdade fez dois investimentos um na gestora e um no busca pé acompanhando a Merrill Lynch o Unibanco apesar dos grandes sucessos que eles tiveram sempre é muito bom para eles como na época ter um parceiro internacional como era a Merrill Lynch e ao conhecer o time do busca pé que embora naquela época tinha 19 ou 20 anos todo mundo ficou muito impressionado já na época então eles falaram vamos investir nessa empresa aqui que vocês já fizeram investimento isso foi em um período de seis meses e foi aí que a gente estava fechando o deal em maio de 2000 a bolha estourando a gente já tinha fechado com o Unibanco e o Merrill Lynch mas não tinha afinado ainda os contratos e é aquela história que o Romero conta a gente dividia o escritório com o busca pé porque a gente sempre adotou aquele procedimento de estar bem próximo do empreendedor comendo pizza fria com ele a meia noite tentando pensar no modelo de negócio e o telefone tocava e a história é essa mesmo a gente não sabia se atendia ou não o telefone se era a Merrill Lynch falando que ia assinar o contrato ou ia falar que estava cancelado a gente falava não Romero atende você ele falava não Aníbal atende você e aí a gente e você era o mais velho e não tão mais velho também na época eu tinha 31 anos e o Romero tinha 20 anos de idade o Borges 20 anos Mário Letellier tinha uns 2 anos a mais uns 22 e o Ronaldo também 20 anos os 3 Ronaldo Romero e o Rodrigo Borges eram da mesma classe da Poli os 3 começam com R o nome e por isso que na Poli divide por nome e eles eram da mesma classe da engenharia elétrica de computação e assim o Buscapé ele é um dos grandes case e não o grande case de um ciclo completo desde o início do Capital Semente Venture Capital até a saída que foi para a Naspers e que depois trouxe uma série de um novo ciclo de investimento em novas empresas mas dentro desse processo todo o que você pode destacar de momentos importantes na vida da empresa? então eu acho que sem dúvida se essa primeira coisa é eles eram e são geniais eu chamo de meninos hoje em dia eles tem quase 40 anos de idade mas eles vão ficar como meninos na minha cabeça técnicos caras bons de desenvolver software e isso eu acho importante porque dá uma vantagem competitiva o pessoal do Google também de não ser fácil copiar na época na época era difícil copiar o que eles fizeram mas eles precisavam de alguém que ajudasse imagina eles tinham 20 anos de idade na gestão inicial daquele negócio então eles trouxeram um investidor de Venture Capital bem próximo e captaram rápido com a Merrill Lynch e com o Unibanco antes da bolha estourar e aquele dinheiro acho que foi algo muito importante enquanto a gente via várias startups fazendo festa de inauguração de um milhão de reais da startup a gente guardou todo aquele dinheiro para passar a época das vacas magras vocês sabiam que ia vir a gente sabia que ia vir durante 3 anos basicamente a gente viveu praticamente com os nossos recursos próprios do Buscapé e todas as startups que a Eplatform investiu naquela época até a gente ter certeza que o nosso modelo de negócios iria funcionar então isso foi fundamental captar na hora certa e realmente tratar aquele business o mais lean o mais lean o mais lean possível e outra coisa é ter um pouco de desapego quando chegou em 2006 que o mercado começou realmente a classe C a comprar computador etc e ter muito mais usuários de internet aquele player internacional que foi a Great Hill Partners ter um desapego de trazer um player internacional de Boston que implementasse técnicas adicionais de venture capital e um networking muito importante para trazer finalmente alguém que depois comprasse o Buscapé que no caso acabou sendo a Naspers mas eu não posso falar os nomes mas tivemos ofertas ao longo de 2006 2007 2008 até a Naspers cada uma de algumas centenas de milhões de dólares que houveram naquele período e quem trouxe sem dúvida foi esse player VC americano que é a Great Hill então é trazer os players e as pessoas certas na hora certa eu acho que assim muitas vezes é trazer melhor VC internacional no seu Seed A no seu Seed A no seu Series A será que é o melhor que você pode estar fazendo naquele momento porque o cara ele voa de volta para a Califórnia ele só te vê a cada três meses etc será que é para aquele estágio que você está no seu negócio é a melhor coisa talvez não seja entendeu talvez seja melhor trazer ele em outro round quando as coisas já estão em termos de gestão tudo mais desenvolvido então a Great Hill foi com essa visão na verdade alguém que tinha capacidade de conexão com outros mercados que poderiam ajudar porque acho que na verdade ela talvez fora dos Estados Unidos não seja tão conhecida eles são muito o que a gente chama muito low profile eles fizeram no Brasil um grande deal que foi um sucesso completo que foi a Vivax que foi uma rede de TV a cabo no interior de São Paulo que acabou fazendo IPO e depois foi vendida para a NET engraçado que eles fizeram um deal fantástico e ninguém nunca ouviu falar deles no Brasil não precisa eles são bastante low profile então é que quem precisa os conhecer os conhece eu diria que outra coisa que a Great Hill somou bastante na época foi em 2006 ao fazer o investimento no Buscapé a gente tinha um concorrente que era o Bom de Faro e a gente viu a necessidade de juntar os times as operações para realmente se tornar o líder em contexto de mercado e a Great Hill fez o aporte necessário de capital para o Buscapé pagar para os fundadores do Bom de Faro em dinheiro em espécie em cash a aquisição do Buscapé do Bom de Faro talvez se essa aquisição não tivesse ocorrido o Buscapé não teria uma posição já tinha uma posição destacada mas não tão consolidada como tem hoje e depois do Buscapé você foi viver um pouco o mercado de private equity isso isso mesmo como é que foi essa transição e essa experiência então eu fui trabalhar na Temasec que era um fundo que a gente diz que é ligado ao governo de Singapura alguns chamam de soberano mas não é bem soberano mas é um fundo que é governamental estavam pensando em estabelecer o escritório aqui fui lá para ajudá-los a estabelecer o escritório e eu acho que o Venture Capital no Brasil e o Private Equity eles são muito mais próximos do que no mercado americano por quê? porque no Brasil as grandes empresas precisam muito de apoio à gestão apoio a melhorar todos os sistemas contábeis a acertar o modelo de negócios deles etc os Private Equity americanos eles são eles têm um modo operando muito mais financeiro de colocar dívida na empresa vai lá uma vez a cada três meses e coloca dívida vende ativos e a empresa valorizou no Brasil não funciona assim primeiro porque a nossa taxa de juros aqui é enorme se colocar dívida na empresa ela quebra então o seu apoio tem que ser realmente na gestão que é muito parecido com a parte do Venture Capital o que é diferente no Private Equity isso diferente também nos Estados Unidos é que o modelo em geral não em 100% dos casos mas em geral já é mais comprovado é uma empresa já operacional há muito tempo que tem o seu fluxo de caixa então no Venture Capital você está bolando ainda qual vai ser o modelo de negócios daquela empresa então você precisa pensar várias casas e vários anos à frente no Private Equity eu diria que é um pouco até mais fácil porque o modelo de negócio já está lá você tem que simplesmente aperfeiçoar a gestão e a saída é mais fácil eu diria no Private Equity existe o nosso mercado acionário que é muito bom as empresas já tem um porte então a saída no Private Equity é muito mais simples que no Venture Capital legal e lá na Temassa você foi responsável também por um dos primeiros investimentos na verdade o primeiro investimento de Private Equity numa empresa digital de e-commerce a NetShoe como foi a tomada de decisão disso e como você vê o mercado de comércio eletrônico no Brasil agora em função de um deal como esse então a tomada de decisão foi o seguinte a Temasec ela tem investimentos muito bem sucedidos no exterior no Alibaba por exemplo em outros outras empresas do mesmo nível e a gente queria fazer um investimento aqui no Brasil em uma empresa que fosse líder em contexto em um segmento grande e que tivesse vantagens competitivas em contexto a NetShoe ela atua no mercado que ela sem dúvida no mercado de material esportivo ela tem 85% do market share da América Latina online de esportes se você pegar com a Nike e a Adidas você vai ver que a NetShoe é uma das 10 key accounts mundiais juntamente com Foot Locker etc essas grandes empresas como Nike Adidas Puma dependem da NetShoe para atingirem os novos consumidores que não vão visitar as lojas se você perguntar para alguém entre 15 a 30 anos que são os grandes consumidores de esporte se ele prefere comprar online ou prefere até o shopping ver se tem aquele tênis com aquela cor do tamanho do pé dele em São Paulo já ninguém quer imagine numa cidade o Brasil que tem 5.500 cidades achar aquele tênis ou aquele Nike Shocks daquela cor que ele viu no filme etc então e outra coisa no mercado esportivo que é fundamental é o tamanho do pacote o tamanho do pacote da NetShoe ele não varia muito ele é sempre desse tamanho levinho então você transporta algo de um valor agregado entre 400 e 500 reais num pacote você pode mandar para qualquer lugar do Brasil qualquer cidade e que a gross margem nesse pacote a margem bruta é muito boa e que dá o retorno necessário para a empresa de e-commerce diferentemente de outros setores que é muito difícil transportar o bem então no material esportivo é diferenciado e o time da NetShoe o time da NetShoe o Márcio ele ele é armênio a maioria a maior parte da da colônia armênia em São Paulo trabalha com calçados foi criado desde os 10 9 anos de idade já vendendo sapato tênis então não é um empreendedor que pulou no vagão ele foi criado desde criança negociando tênis e sapato então é um empreendedor formado então para a Temasec foi um fit perfeito que é uma empresa que já faturava um bilhão de reais e que em breve deve fazer o seu IPO deixa eu só complementar uma pergunta então com o que você comentou como que você diferencia um empreendedor que nasceu naquele setor e que tem uma paixão já desde o início com um empreendedor talvez que a gente veja mais quase profissional que ele pode estar atuando no setor Y X e na verdade tanto faz como que você vê uma diferença entre dois tipos de perfis então eu prefiro particularmente o empreendedor que ele está na empresa dele que faz parte de um caminho de uma rota que ele traçou bobeou quando ele era criança eu tenho certeza que você pergunta para todos do Buscapé eles com 10 anos de idade eles queriam já fazer engenharia elétrica de computação e ter seu computador eles não pensavam em ter empresa o Marcio da Net Shoes ele trabalhava na Clóvis Calçados ele era um funcionário e eu tenho certeza que ele não pensava em ter a Net Shoes ele falava vou evoluir na Clóvis Calçados vou virar gerente tal etc e a história dele é essa mesmo que o dono da Clóvis Calçados não quis implementar as ideias dele de e-commerce e aí ele foi montar a empresa dele a Net Shoes primeiro física e depois online senão ele estaria até hoje pôr na Clóvis Calçados então eu prefiro o empreendedor que aquela história dele bate vamos pegar em outro setor que não é de tecnologia vamos pegar o pessoal da XP Investimentos você pega o pessoal da XP Investimentos a maioria deles trabalhou alguns deles trabalharam numa iniciativa que foi do Unibanco que era um banco online o Bechimol trabalhou lá o Banco 1 era o Banco 1 etc o Urquiza tocava que hoje em dia está na Boritec e eles sempre foram do ramo financeiro acabou não dando certo aí eles criaram a XP e aí eles não queriam criar a XP eles começaram a fazer educação de repente eles perceberam que educando o investidor eles se tornariam cliente mas você vê que eles têm uma trajetória eles não queriam criar a XP tudo aconteceu tudo aconteceu meio devido a trajetória deles eu prefiro o empreendedor porque ele tem mais conhecimento de causa do setor em que ele está atuando isso é uma vantagem competitiva porque alguém para copiar aquele conhecimento de causa do empreendedor que está naquilo mesmo sem querer montar a empresa já há muitos anos é muito difícil copiar ele tem insights diferentes porque ele vive aquilo exatamente tem insights diferentes insights diferentes o próprio a gente pega o Facebook muita coisa foi por acidente montada o próprio Mark Zuckerberg você vai ver a história ele não queria criar assim inicialmente o Facebook era um diretório para paquerar meninas etc e que de repente ele teve um insight então ele já estava trabalhando naquilo então eu prefiro empreendedores assim que eles têm uma trajetória linear não alguém que fica pulando de galho em galho tentando achar a próxima grande oportunidade o oportunismo o oportunismo porque o oportunismo não tem nada de errado com o oportunismo mas o oportunismo ele não gera uma vantagem competitiva para o business para o negócio o oportunismo e Aníbal como você vê porque se a gente pegar a época da venda do Buscapé ele coincide com o momento novo do empreendedorismo digital no Brasil surgimento de e-commerce de verticais a venda de fundos de fora como o Sequoia e por aí vai só que hoje está mudando de novo alguns deles já voltaram e fecharam a operação no Brasil então qual a análise que você faz desse momento dos fundos no Brasil do Venture Capital e do ecossistema todo brasileiro certo a venda do Buscapé por 100% daria uns 400 milhões de dólares alguma coisa assim ele foi o que apareceu nas manchetes lá fora de todos da Bloomberg etc e por aí vai e aí os Venture Capital estrangeiros falaram poxa alguém está fazendo dinheiro no Brasil dinheiro considerável e isso fez eu acho que foi o grande estopim de trazer esses Venture Capital estrangeiros a investirem no Brasil embora tem um outro estopim que é a nossa classe C crescendo e comprando computador mas comprovou que dava para ganhar dinheiro e aí eles vieram realmente em manada só que eu acho que faltou analisar o empreendedor brasileiro e o momento empresarial brasileiro vis-à-vis o americano eu estudei nos Estados Unidos e a gente vê que nos Estados Unidos um garoto de 6 anos de idade ele já está fazendo Lemonade e vendendo na porta da escola quando dá o verão ele vai entregar jornal de bicicleta na porta das casas quando dá o inverno ele tira neve e ele é um empreendedor desde os 6, 7 anos de idade o americano e aí ele já aprende a falar de plano de negócios com 9 anos na escola é muito avançado em termos de empreendedorismo é cultura é cultura americana a segunda coisa é o histórico brasileiro dos nossos últimos 30 a 40 anos a gente teve uma ditadura e na época da ditadura ninguém assim se ousava muito a empreender o pai e a mãe do garoto falava olha vai ser engenheiro que vão ser construídas obra Itaipu etc depois quando deu a década de 80 hiperinflação etc os pais falavam para o garoto olha não vai empreender você vai ser médico advogado engenheiro e vai trabalhar numa multinacional depois só os pais começaram a aceitar que você virasse um empreendedor a partir do plano real que aí deu para planejar um pouco mais e a privatização das telecomunicações que antes acho que todo mundo lembra que o telefone era um ativo fixo que a gente colocava na declaração de imposto de renda então começou a ter broadband etc então a nova geração agora que ela decidiu os pais falarem podem empreender ela tem 10 12 15 anos enquanto os americanos empreendem non stop eu diria há quase 100 anos outra coisa que no mercado americano se a gente for pegar o investimento inicial de venture capital começou vamos dizer na época da Intel por volta da década de 60 e que isso faz em 55 anos nos Estados Unidos o primeiro investimento de venture capital brasileiro seria há 15 anos atrás então a gente tem 40 anos de gap o que que falta no Brasil a cultura empreendedora que está sendo criada mas precisa ter erros e o ecossistema esses investidores estrangeiros quando eles vieram para o Brasil eles meio assumiram não eu posso ficar na Califórnia venho uma vez a cada 3 meses aquele empreendedor já sabe gerir igual o americano o que não é o caso vai ter um ecossistema para fazer o que não é o caso e o Brasil é tão simples em termos de impostos etc e tal eu acho que eles tiveram uma aula se retraíram um pouco e o Brasil precisa ter seu próprio ecossistema ele não pode depender dos estrangeiros para fazer os investimentos em empresas inovadoras ele estando aqui ótimo mas a gente tem que conseguir construir esse ecossistema com os brasileiros que vão estar aqui no tempo das vacas gordas e vacas magras eu queria só você fez uma pergunta mas não deu tempo do ânimo responder qual a sua análise do e-commerce no Brasil? minha análise do e-commerce ele teve uma ele teve começou muito com a Submarino sendo criada etc os profissionais saíram da Submarino virou uma escola é isso aqui isso virou uma escola que se for ver nas diversas empresas de e-commerce brasileiras os melhores profissionais vieram da Submarino só que a Submarino também criou algumas coisas que não foram boas que foram o frete gratuito o pagamento em 12 vezes etc para ela crescer do jeito que ela cresceu e abrir o capital isso acabou virando culturalmente padrão para o consumidor ah eu tenho direito a frete grátis para o consumidor isso foi uma cultura que veio muito da Submarino o pagamento em 12 18 vezes acho que lembra que tinha 18 vezes criado pela Submarino isso criou duas alavancas que fazem o e-commerce no Brasil ser altamente deficitário eu acho que teve tem alguns players que começaram a partir de 2012 falarem não pode ficar assim o e-commerce no Brasil porque é ruim para as empresas e é ruim para o consumidor porque o consumidor precisa ter empresas que durem que sejam rentáveis o suficiente para remunerar o seu acionista e continuar servindo o consumidor então com isso a Saraiva e a Netshoes vieram ao mercado falando olha a gente não vai oferecer mais frete grátis que isso não é possível frete grátis e entrega no dia seguinte entrega no dia seguinte você pode ter entrega no dia seguinte desde que você esteja disposto a pagar por isso o parcelamento também as empresas estão reduzindo o parcelamento para algo que seja saudável porque com a taxa de juros brasileira não dá para a empresa de e-commerce ficar financiando o consumidor então eu acho que o mercado ele está evoluindo para algo que vai ser mais sustentável começou nos últimos dois anos vai demorar mais uns dois três anos mas isso vai acabar ocorrendo porque é necessário ter empresas de e-commerce e que elas sobrevivam isso depois depois dessa movimento todo do venture capital private equity agora você está liderando a plataforma capital qual que é o posicionamento desse fundo como que atua no mercado vocês já fizeram algum investimento isso o nosso foco é primeiro como a gente investe em empresas inovadoras com alto nível de tecnologia que nem sempre fez difícil de ser copiado em mercados que podem atingir pelo menos em que ela pode atingir mercados de pelo menos 500 milhões de reais 500 ou 1 bi de faturamento 1 bi o mercado que ela pode vir a ter 25 30% desse mercado até 300 milhões de reais de faturamento isso é fundamental então são pequenas empresas que vão virar grandes muito grandes o segundo coisa é que a gente não tem focado tanto nos segmentos que em geral o mercado foca então a parte de e-commerce a parte realmente mais de advertising etc são segmentos já que eu considero muito maduros já e que necessitam de investimentos muito pesados em que agora eu acho que são players realmente já internacionais que vão vir aportar nesses segmentos a gente está investindo em segmentos que foram relegados ao longo dos últimos 10 anos no Brasil que são segmentos grandes que é educação e saúde são dois segmentos bastante grandes que o Brasil precisa de educação e saúde e foram relegados e o nosso approach de se diferenciar como investidor é algo parecido com o que ocorreu nos Estados Unidos que é os empreendedores que deram certo ajudando outros empreendedores a darem certo isso a gente viu ocorrendo muito nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos por exemplo o Peter Thiel que era do Paypal começou o fundo dele etc o Tio Ventures depois da Valar etc e investiu no Facebook e hoje em dia tem um grande fundo o outro outro caso que a gente pode falar é do Andresen que era do Netscape e hoje em dia é um dos e a maioria dos dos novos empreendedores os bons empreendedores eles querem inicialmente ser investido por alguém que empreendeu antes de receber o investimento de um fundo eu acho que faz sentido porque quem empreendeu e deu certo passou por determinadas coisas que pode ajudar aquele empreendedor a superar diferentemente de um fundo tradicional de venture capital que é mais financeiro então é um fundo de empreendedores para empreendedores e isso a gente eu não vejo tendo no Brasil eu não tenho ainda no Brasil e eu acho que tem grande demanda em que empresas a gente investiu até agora a gente investiu por exemplo na Evobooks que são livros digitais de história geografia física química só que no tablet gamificados e que a gente vende para governos para complementar o sistema de ensino de grandes empresas por exemplo da Abril Educação da Positivo e por aí da Macmillan da Pearson a gente entra com a plataforma digital não de papel que a gente considera que o papel ele tende a ser aposentado um pouco na educação para coisas que as crianças e os jovens gostam mais e tem mais outra empresa que a gente investiu no ramo de saúde para te dar um exemplo foi a Prontimed a Prontimed são prontuários médicos digitais que até hoje o médico anotava numa fichinha e depois se perdia aquilo e a pessoa ia ao outro médico não sabia o que o médico tinha receitado e por aí vai hoje em dia a Prontimed já faz para um milhão de pacientes no Hospital das Clínicas e na Santa Casa e está saindo agora com uma solução SAS oferecendo para várias especialidades os consultórios dos médicos e integrando os exames etc laboratoriais que as pessoas fazem numa ficha única do paciente que todos os médicos conseguem ver e que o paciente em caso de acontecer alguma coisa com ele tanto ele como a família dele sabe quais foram as últimas doenças os últimos remédios os últimos exames que a pessoa isso pode salvar a vida da pessoa na hora então são setores que foram relegados e que a gente está investindo e sempre e acho que é uma coisa que diferencia bastante é ao a gente investir a gente já tenta trazer o próximo round isto é por exemplo na Prontimed a Ebrix é nossa parceira ao investir na Prontimed a gente falou poxa quem que são bons parceiros para investir com a gente já veio a Ebrix isto é a gente tenta trazer conhecimento e um outro grande player para ajudar a gente em próximos rounds da empresa a Ebrix entrou no mesmo round que vocês entrou no mesmo round que a gente ela entrou no mesmo round as condições são um pouco diferentes mas entrou no mesmo round que a gente porque a gente não quer ficar depois dependente de bater na porta de Venture Capital então uma condição um pouco diferenciada mas a gente já trouxe desde o primeiro momento um investidor financeiro e dentro desses investimentos da estratégia qual que é um ticket mínimo um pote mínimo de empresa em geral é o tradicional que o pessoal fala não pode ser para você isso os empreendedores eles confundem muito para você ser investido por qualquer investidor financeiro seja um anjo um Venture Capital não importa a rodada que seja não importa a rodada que seja você precisa ter uma empresa um produto rodando uma empresa rodando com consumidores com pessoas usando com time minimamente formado trabalhando 100% naquilo etc e tal então isso serve não só para Venture Capital mas eu sou muito amigo do pessoal do Cassio Espina que faz anjo etc raramente eu imagino que haveria algum anjo que investiria numa empresa um anjo bom numa empresa que investia em uma ideia porque ideia todo mundo tem agora executar é o negócio agora o porte mínimo não existe um porte mínimo de faturamento existe um porte mínimo de execução daquela empresa por exemplo o Buscapé quando a gente investiu não faturava nada isso não é importante não está faturando mas o Buscapé naquela época já tinha 30 lojas que operavam com Buscapé já tinha um tráfego enorme etc então o que eu acho que as empresas devem ter é uma lista de clientes para ser investida contratos assinados consumidores usando o produto uma vantagem competitiva isso é uma vantagem competitiva então isso serve tanto para o venture capital e eu imagino que também para o anjo o anjo ele tem que ser muito destimido para investir numa empresa que é uma ideia eu acho que isso não existe eu acho que aproveitando que a gente está na Livraria Cultura acho que na época o Buscapé teve até algum a Livraria Cultura foi um dos primeiros clientes também na época não foi? foi foi um dos primeiros clientes do Buscapé na época o Buscapé trouxe porque o Buscapé ele começou operando basicamente com CD ele só tinha duas categorias CDs e livros e a Livraria Cultura foi um dos primeiros clientes a estar realmente operando e pagando e vendo os benefícios de ter os consumidores indo para a Livraria Cultura legal Aníbal a gente está chegando no final acho que tem bastante se fosse contar todas as histórias dar uma série de episódios contigo mas a gente tem uma sessão final a gente sempre gosta de recomendar um livro para quem está assistindo o programa e eu queria que se você quiser começar a falar alguma indicação que você queira passar para o público tem um livro que eu li em 2000 que é da Harvard Business Publishing que chama Dan Dills tem um carinha andando com uma maleta que são 20 histórias de venture capitalists americanos que eles contam como foi o investimento deles em várias empresas então o que eu acho legal é ler a experiência de quem passou e um profissional que passou pela experiência outro livro interessante que é mais recente que agora de 2013 2014 que é Masters of Private Action Venture Capital também são as histórias do pessoal de Private Action Venture Capital e os casos reais das empresas isso eu acho que agrega muito porque você vê todos os perrengues que cada um passou e você começa a aprender nesses dois livros termos profissionais de round deal term sheet etc você aprende meio lendo a história que eu acho que é mais legal do que pegar um livro e ficar aprendendo o que é uma term sheet um round é muito chato é mais legal você ler a história e ir aprendendo legal Ian você tem algum que você queira eu queria indicar um livro que na verdade estou começando a ler agora que chama Growth Engines do Chanelis ele indica algumas estratégias de crescimento principalmente foco digital estratégias como baseados em trazer audiências de usuários de conteúdo Growth Hacking tem cases por exemplo do HubSpot Evernote Uber Snapchat então em vez das estratégias até a gente acho que a gente já pode chamar de estratégias online tradicionais não são essas são muito focadas em estratégias de Growth Hacking tentar trazer o cliente não pagando pelo 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 CPC ou CPA que quer que seja mas gerando conteúdo gerando outras formas de trazer então chama Growth Engines do Chanelis então o meu eu tenho aqui a capa do ebook que é o Startup CEO do Matt Bloomberg que ele é o fundador da Return Path que é uma empresa de tecnologia americana que trabalha com serviços para e-mail reputação e tudo mais mas ele é um livro excelente é um manual de operações do dia a dia de um CEO ele fala de estratégia de como você lida com o investidor de como você contrata cria cultura ele é muito bom é muito difícil ver um livro que você pega qualquer capítulo e tem lição prática para o dia a dia de qualquer operação então esse livro é excelente eu indico eu pensei que já tinha indicado em um dos episódios mas me falaram que não o Fernando que é o nosso produtor então se eu estou indicando pela segunda vez é porque é muito bom eu estou relendo ele de novo acho que a gente já falou do livro em algum momento mas não teve indicação e é isso e Aníbal para fechar a gente tem a nossa pergunta clássica que é que lição que você gostaria de deixar que tendo convivido com tantos empreendedores desde o primeiro ciclo das startups de internet no Brasil que lição que você gostaria de deixar para quem está assistindo o programa a minha mensagem é a seguinte que empreender não é uma corrida de 100 metros empreender é uma maratona uma maratona de 42 quilômetros eu basicamente nunca vi um empreendedor bem sucedido ele pegando e falando não vou ser bem sucedido em um ano e etc e vou conseguir tudo que eu gostaria etc os empreendedores que foram bem sucedidos foram aqueles que pensaram isso aqui é uma corrida de 42 quilômetros eu vou fazer o necessário a cada dia sem pressa mas criando uma vantagem competitiva criando consumidores clientes parceiros funcionários uma cultura da empresa etc que os resultados vão vir então essa é a minha mensagem se você quer empreender não pense que você vai ficar rico no dia seguinte se você for com essa mentalidade provavelmente vai dar tudo errado agora se você for empreender falando poxa disse que eu gosto de fazer eu vou devotar minha vida a isso fazer com carinho com certeza você tem muito maiores chances de ser bem sucedido legal então Aníbal obrigado pela presença foi uma aula várias lições aí da sua história e a gente volta no próximo episódio do Ender Ring obrigado do Ender Ring